Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vou mostrar para vocês como conectar da forma correta e quais adaptadores necessários para tal, no meu caso aqui a interface Behringer UMC22, que também existe a UM2, se você puder, eu recomendo você investir um pouquinho mais, comprar a UMC22, que é esse modelinho que está aparecendo aqui, porque ela tem um pré-amplificador com a qualidade melhor, e por isso eu recomendo ela, mas as duas são boas, qualquer uma delas vai servir muito bem, e eu vou concluir aqui e vou deixar o vídeo na sequência, espero que vocês gostem, e até o próximo vídeo, aquele abraço e tamo junto. Então é bem simples, o que vocês vão ter que comprar são adaptadores, no caso do headset ou headphone, vocês vão comprar um adaptador P2 estéreo fêmea para P10 estéreo macho, que é esse daqui. No caso vocês vão conectar o headset ou headphone, e no caso vai ser com a ponta P2 dele, sem usar aquele adaptador P3, no meu caso aqui, como eu uso o condensador, o microfone fica solto aqui sem uso, aí é só conectar e jogar aqui na frente. É a dica aí, é a dica aí, para vocês comprarem o certo, porque vende mono, vende o fêmea mono, e você pode acabar tendo problemas, entendeu? Não ficar de acordo com o esperado. O microfone condensador, você compra um cabo de qualidade, eu recomendo comprar um cabo de qualidade, balanceado, né? E no meu caso, o meu custou por volta de 35, 40 reais, comprei na internet, recomendo comprar, um com boa qualidade. E para conectar a caixinha de som, no meu caso, eu usei o RCA, né? E eu conectei, no caso, a saída da minha caixinha de som, ela é P2. Aí eu comprei um cabo P2 para RCA. Aí aqui tem que comprar também o adaptador P10. Eu comprei RCA P10, só que tem que ser o mono, tá? Esse adaptador aqui, ó, tem que ser o mono. Pode ver que ele só tem uma linha preta ali, tá vendo? Ele só tem essa divisória aí, só essa linha preta. Tem que ser RCA fêmea para P10 mono, ok? E isso os dois, tanto para o branco, quanto para o vermelho. Deixa eu só conferir qual é a cor aqui, qual é o direito e o esquerdo. O esquerdo é a cor branca, tá ok? O esquerdo é a cor branca e o vermelho é a cor direita. No caso, aqui é o conector de força, que você vai conectar no computador USB. Aqui você vai conectar o microfone, com cabo XLR. Aqui é o controle de volume do microfone. Não é bom deixar nem muito alto, né? Porque ele tem um LED clipe. Não sei se está dando para pegar aí. Quando eu falo mais alto aqui, acende vermelho. Significa que está distorcendo. Aí você faz uma regulagem até chegar no equilíbrio, entendeu? E no Windows, no caso, eu deixo o volume entre 50% e 60%. Normalmente eu deixo 55% o volume no Windows e aqui eu vou regulando até não dar distorção. Quando eu vejo que está acendendo vermelho, eu diminuo um pouquinho. Aqui é o controle do instrumento. Se você quiser conectar um instrumento aqui, seja a guitarra ou outro instrumento que tenha compatibilidade, você conecta e você consegue aumentar o volume dele aqui também. E aqui é o controle da saída traseira ou do headset também aqui do fone de ouvido que você vai conectar. Você pode aumentar tanto aqui, os dois é simultâneo, entendeu? É um controle só para os dois. O mesmo volume que um vai ter, o outro vai ter. Eu só controlo por aqui, eu deixo no Windows aqui em 85 o volume. Deixo o volume da reprodução em 85. E aqui eu coloco, vou regulando de acordo com o que eu quero, entendeu? E aqui o Direct Monitor, que está escrito aqui no botão que você aperta, é o retorno. Você tem o retorno do microfone, entendeu? Quando você aperta aqui, tudo que você fala sai na caixinha de som, para você saber como é que está o volume, se está saindo direitinho, entendeu? Eu deixei desligado aqui, senão vai ficar dando muito retorno aqui para vocês. Mas, ó, está vendo? Agora, eu estou escutando o som da caixinha de som aqui externa, por causa que eu apertei o botão. Só tirar aqui, que agora voltou ao normal. E é isso. No mais, é isso. Não tem muito o que falar, não tem mistério, mas eu estou só deixando aí para vocês ficar ligados e não comprar adaptador errado. Normalmente, você encontra em lojas de eletrônico, lojas de informática também pode ter. Até lojas de material de construção, de repente, você encontra lá. Tem uma área lá que tem vários acessórios de áudio e tal. Você pode ser que você encontre. Então, é isso, galera. Espero que eu tenha gostado do vídeo. E isso também serve para o M2. É bem parecido, tá? Todas elas são bem parecidas. Pode alguma coisa, alguma informação, você pode aproveitar aí. Então, é isso. Espero que eu tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Aquele abraço. Por favor, deixe aí o pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, se possível compartilhar. Deixe seu comentário no vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço e tchau. Tchau.